Não tem mal, não tem mal, não tem mal Sempre tá apaixonado, sempre de uma brilhante esquecer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer A partir de uma brilhante, eu vou morrer A carne de Deus, mas no verso do caminho vem Abote, 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 pois eu não sou bem Eu posso ir, eu posso ir